Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabes quem eu sou E mesmo assim, se importas comigo E mesmo assim, moras em mim Espírito Santo, Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo, meu Jesus Tu és Santo Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo Amigo, abrigo, renovo, consolo É Espírito Santo de Deus Que fala comigo Que ora por mim Com gemidos Inesprevíveis Em todos os momentos Vem me convencer Que eu sou dependente de Deus Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Não se afaste de mim Não se retire de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Tu és Santo Não se afaste de mim Não se retire de mim Espírito Santo Espírito Santo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo, Senhor Tu és santo Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo Meu abrigo Meu abrigo Tu és santo Renato Tu és santo Amigo, Espírito Santo Amém, que Deus abençoe